Se liga nesse novo dispositivo salva-vidas feito pra te salvar numa situação de afogamento. Parece ser muito interessante. Hoje eu comprei esse negócio e bora testar pra ver se funciona. O bagulho vem aqui com a bag. Como será que a gente recarrega ele? Acho que ele já tá pronto, hein? Se liga. Ele tá preso aqui, ó. Parece que tem uma válvula aqui que faz o escape de CO2. Aqui provavelmente a gente libera. E olha só, isso aqui é ativado por um cilindrinho de CO2. Então é um braceletezinho. Você mete aqui, ó, uma carguinha de CO2. A própria chavinha aqui tem agulha, ó. Quando eu fecho, Ramon, ela trava aqui. Então ela já fecha a caixinha. E quando eu puxar, vai inflar o negócio, já vai tá aberto. Vai estourar essa tampa, vai sair e eu vou vim para a superfície. O brabo, ó, pistolão, Ramon. Teste do dispositivo de segurança em 3, 2, 1. Vamos lá, vou tentar ficar mais próximo do fundo e ativar o dispositivo. Caramba, o bagulho tá enchendo ainda. Nossa, eu tentei segurar meu corpo lá para o fundo. Tentar afundar com isso aqui, meu amigo. A pressão que o bagulho faz. Mas, ó, vou tentar afundar com isso aqui. Nossa, ele puxa muito forte para cima. Nossa.